E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galerinha, vamos continuar a nossa série de Estardal Valley aqui, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a essa série maravilhosa, vamos lá em previsão do tempo. Amanhã será um dia lindo e ensolarado, vamos ver aqui, evidente. Cito que um novo telespectador se juntou a nós, um jovem do Vale do Orvalho, bem-vindo, bem-vindo. Os espíritos estão meio abertos hoje, a sorte não estará ao seu lado, que pena. E olá para todos, vamos lá. Tá, aqui é sorteio de comida, não me interessa, é sorteio de coisa de comida, né? Racionar comida. Bom, galera, olha como ficou aqui as nossas plantações, tá bem estranho, né? Porque eu não sabia que se a gente tivesse... Fazia as coisas com a enxada, né? Eu não sabia que podia voltar ao normal, o terreno como ele é, tá bom? Cara, hoje a gente vai ver como que funcionam os eventos no Estardal Valley, porque hoje é aniversário do Larys, tá bom? Eu não tenho nenhuma fruta para plantar, né? Na verdade, eu tenho cinco com essa semente aqui. Pecado falar que eu não tenho nenhuma. Ó, ué, tá voltando tudo ao normal, como assim? Enfim, é... Bom, não tem mais nada, eu acho, agora, né? Coeta. Galera, eu estava treinando em off um pouquinho aqui, para ver como seria essa pescaria, tá? E eu sou agora, cara, o maior pescador que tem, não tem como. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se... Cara, está meio estranho, né? Não, ué, não entendi. Realmente, eu não entendi essa semente qual que é a dela. O que é a nossa fazenda para plantar um aço? Ué? Cara, é bem estranho. Tá? Bom, então, já que ele está assim estranhão, O que eu vou fazer? Ó, vou plantar aqui embaixo, tá? Então, não precisa colocar nada, então, só toma aqui, aqui, né? Aqui, aqui. Pronto, vamos deixar aí, vamos ver qual que é a boa. Deixa eu regar, não sei se funciona. Não sei se muda alguma coisa, né? Mas se mudar, está aí, bem regadinho, tá bom? Deixa eu... Aqui também, para ficar bonitinho, né? Tem esse toque aí. E assim, galera, hoje, cara, A gente tem que ver essa questão do cultivo, Além disso, criando animais, tá? E além disso, apresentações. Eu falei com 24 pessoas, Existem 20, a gente precisa falar com 28, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima, cara, Porque vai que tem alguma coisa bacana, né? Mesmo aparentemente, não nada, né? Daquele dia que eu peguei ali, nunca mais viu nada aqui, cara. Tudo bem. Não tem problema, amigão. Isso daqui, galera, está passando de novo, Porque eu preciso falar para vocês, tá? O save do último vídeo, Aquela última parte, Eu acabei perdendo, não sei porquê, né? Na verdade, o jogo acabou fechando, Não travando, Mas eu fechando por equívoco, Antes de salvar. E aí, ele vai fazer basicamente a mesma coisa que já fez aqui. Eu vou pular, É... Essa credicine, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Agora a gente continua a história, Porque a gente já sabe como funciona lá, né? Vocês já viram em vídeo, beleza? Mas vamos lá, cara. Eu queria falar com as quatro pessoas, né? Para dar uma upada aqui no nosso personagem. Mas está bem complicado. Na verdade, eu acho que é só a gente andar Em vários horários diferentes, Nos mesmos locais, Que com certeza alguém vai passar. E a pessoa passando, cara, Facilita muito a nossa vida, Porque a gente vai falar com ela, né? Ao invés da gente ficar procurando ela em si. Enfim, agora é nove e vinte, Eu acho que aqui já está aberto, Então a gente vai... Não, só abro o meio-dia hoje. Caramba, hein? Que triste. Opa. Primeira vez, eu acho que caiu alguma coisa do lixo, né, cara? Eu peguei. Olha, galera. Hoje aqui, olha só que interessante. Hoje é o aniversário do Larry's, tá bom? Então a gente vai falar com ele E, cara, vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar com esse cara. A gente não falou com ele ainda, né? Ah, ele somente está... Nossa, aqui é mil, Mas, cara, esse tônico ajuda bastante, hein? Recupera bastante. Bom, galera. Eu vou tomar uma comida aqui, tá? Deixa eu ver o que tem. Olha, só tem esse prato mesmo aqui. Vamos comer. Duzentos... Não, cara. Duzentos de energia é muita coisa. Oitenta de saúde. A gente achou no lixo isso, cara. Que loucura, viu? O lixo realmente é uma parte importante, né? Eu tenho uma moça ali. Vou falar com ela. Opa, cara. Meu dia de... Quer dizer, água às vezes não é interessante, né? Deveria ter visto se ia aumentar a minha saúde ou não. Ei, para com isso, Eka. Ah, estou tirando o dia de folga. Tá. Tudo bem, amigona. Vamos falar com ela? Não. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Que tempo interessante hoje, não acha? Vamos dar alguma coisa para ela? Será que ela gosta? Eka, desculpa, mas eu odiei. Tá. Pena. Vamos ver para ela aqui esse lugar. Ah, estou... Ué. É a Jory duas vezes? Aqui é a Penny. Tá. É porque são muito parecidas, né? As duas. Nossa. A imagem delas ali, se não for a mesma, é muito semelhante, cara. Uma da outra. Que loucura, viu? Vamos entrar aqui. E eu não sei como funciona esse... Eu não sei como funciona esse... Deixa eu comprar umas sementes de feijão aqui, né? Vamos comprar aqui para a gente poder plantar. Eu não sei como funciona aqui, cara. Essa questão do aniversário, né? É o aniversário do Larry. A gente tem que ir lá na casa dele e falar com ele. Como que é, né? Porque, enfim, a gente precisa dar um presente para ele. Então, tá bem complicado. Deixa eu ir lá, porque eu já estou com a bag cheia aqui. E não é interessante a gente manter tudo isso... Sempre nossa bag cheia, né? A gente precisa de dinheiro para comprar as coisas e tudo mais. Cara, eu estou com 19. Eu estou realmente falido, galera. O que está acontecendo? Porém, comprei essas sementes que vão nos ser úteis, né? De alguma forma, acredito eu. Vamos colocar aqui tudo. Tudo bonitinho, né? E vamos dar aquela... Uma olhada básica, ó. Aqui sim funciona, né? É o que a gente pode fazer. Vamos encher aqui o vaso. E, cara, eu vou colocar tudo aqui que a gente não vai utilizar. Né? Tipo, madeira. Então, vamos colocar tudo aqui com tranquilidade. E vamos levar só umas... Só isso daqui a gente leva, tá? Coleta. Tá, vamos levar um peixinho também. Vamos dar um peixe de presente para ele, né? Um peixinho. E, galera, vocês vão ver eu pescando, né? Será que aqui sai peixe? Então, deixa eu ver se sai peixe. Que eu tinha tentado antes, né? E acabou de ter dado ruim. Agora eu aprendi, olha só. Está aqui, basicamente. Quando aparecer uma exclamação, eu tenho que clicar para puxar, galera. É muito interessante isso, tá? Ó. Eu acho que eu tentei pescar já, mas eu acho que eu não peguei peixe nenhum, né? Acho que talvez aqui não tenha peixe. Então, talvez aqui não tenha peixe. Vamos para um outro local que eu já tenha pescado. E que assim eu tenha certeza de que eu tenho peixe, né? Eu queria saber se a única maneira da gente ganhar dinheiro é a gente pegando os itens e colocando naquele baú para o Larrys vender, né? Eu realmente queria que tivesse uma outra maneira para a gente vender em alguma loja. Ó o Larrys aqui, ó. Vamos conversar com ele, ó. Sou prefeito da Vila Pelicanos há mais de 20 anos. Pronto, Larrys. Ah, é para o meu aniversário? Valeu. Aí, pronto. A gente deu. É só isso o aniversário dele? Tá. Vamos ver aqui o que mais tem. Preciso de ajuda. Como é? Tá. Aqui são as missões, né? Ó. E essa menina aqui, ó. Abigail. Ah, cara. Eu estou enrolado com o meu dever de casa no fim de semana todo. Parece que eu vou ter que virar a noite de uma vez. Vamos mudar para ela, então, essa xerive aqui. Para ela. Para ver se ela fica feliz. O que eu devo fazer com isso? O que é isso, minha filha? Não? Para ela. Só pode dar um presente por dia. Tá. Vamos entrar aqui. Vamos ver se tem alguém aqui de novo. Olha essa menina de cabelo verde. Caroline. Hoje eu só vou relaxar e pensar positivamente. Então, toma isso daqui. Meu Deus. Você tem certeza? Olha, ela gostou. E por que isso é interessante, galera? Porque esse é um jogo, né? Que eu já falei, mas é tipo Yu-Gi-Oh. Olha os nossos cultivos aqui, ó. Os nossos itens, né? Life Iniciantes e tal. E tem cultivo, mineração, coleta, pesca, tudo isso. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai ganhando pontos, né? Por enquanto, coleta temos um e cultivo um. Então, o máximo seria quanto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seriam 10, né? 10 é o máximo de cada um. E tudo isso a gente vai ter que ir upando ao longo do tempo, galera. Isso é interessantíssimo, tá? Vamos aqui nesse bar, que já são 2 da tarde. Para depois eu pescar e mostrar para vocês. Fica bem bacana. Quer comida quentinha? Vamos dar uma olhada aqui. Tá, é tudo muito caro, né? Quer dizer, tipo, 100 é o mais barato que tem. Eu não tenho nem 20 moedas. Realmente, a situação está difícil. Opa, infecção de ratos. Tem uma coisa. Tá, o centro comunitário a gente tem que investigar. Porém, vamos ver aqui a apresentações. Cara, eu falei com 24 ainda, né? Cara, não falei com ninguém de novo. Isso é triste, para ser sincero, tá? Ó, vamos falar com essa senhora aqui. Eu acho que é novo, ó. É bom estar tão perto do oceano. O sul do mar torna dormir muito mais fácil. Agora, vamos ver se foi para 25. Caramba, eu tinha falado com ela já. Não lembrava isso, mano. O que é isso, né, cara? Que loucura. Bom, deixa eu olhar no mapa aqui. Tá, a praia está aqui embaixo. Na verdade, eu vou para o... Eu vou lá, para ao menos tentar pegar uma das missões. Quer dizer, criando animais, é isso aqui. Cara, ela deve cobrar um valor que eu não tenho. Mas eu preciso, pelo menos, saber mais ou menos como que funciona, né? O que está acontecendo aqui. Eu acho que por aqui vai também, para... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que por aqui vai para a casa dela. Será que tem alguém aqui? Aqui a gente tem que dar uma investigada. Vamos dar uma investigada logo na Vila dos Pelicanos. O pior é que a gente vinha aqui, né, cara, investigar e não aconteceu nada. Será que esse investigar a gente tem que ir para algum lugar específico para que a gente veja uma animação, alguma coisa assim do tipo? Olha, tudo meio quebrado, né? Não tem muito o que interagir. Pelo menos eu não estou conseguindo. Nesse momento, um aquário aí. As coisas aqui também. Enfim, vamos para cá, né? Deixa eu ver aqui embaixo se tem como interagir. Interagir com um lixo aqui, alguma coisa, cara. Olha, nenhum lixo a gente consegue interagir. Deixa eu... Ok, aqui não tem nada. Olha, é meio complicado. Ah, entendi. Então é aqui. Tá, último local, né? Ih, caramba. O que é isso, cara? Que loucura que é essa, cara? Alguém está entendendo esse idioma aqui? Tá, aparentemente a gente já veio aqui. Vimos e... Aparentemente saiu a admissão, né? Agora só tem avanço criando os animais e... Tá, isso foi uma coisa bacana, pelo menos. Conseguimos dar uma explorada aqui no local. Agora eu quero ir para... Para a casa. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quando eu faço assim, galera, porque é a... O meu microfone está na frente. Opa! Robin. Espero que Demetrius não exploda a casa com seus experimentos científicos. Vamos mudar para ele alguma coisa? Vamos dar essa xerife aqui. Obrigado, que legal. A gente tem que fazer amizade, galera. Tá, deixa eu... Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não é isso. O espantalho, ele... Tá aqui ainda? Avanço. Tá aqui, né? É isso. Tá, o espantalho. Cadê aquele item que eu vi aqui? É em social, galera. Aqui mostra vários corações com as pessoas. E a gente tem que ir conquistando esses corações. Eu acho que eu não conquistei o coração de ninguém ainda aqui. Tem pessoas que a gente não falou. Tem mais. Ah, isso aqui é interessante porque a gente vê todas as pessoas que a gente pode falar no game. Então, todas as que já liberou o nome é porque... Ih, caramba. Tá, as que estão... Ok. Tem esse solteiro, provavelmente, por algo de relacionamento no futuro, né? Tá, então a Abigail, o Sam, a Halley, a Penny, o Shane. Tá. E tem algumas pessoas que a gente não falou ainda, cara. Vamos ver aqui quem que a gente não falou ainda, né? Ó. Um, dois, três, quatro. Cara, tem cinco. Esses cinco são muito... Devem ser muito bizarros, né, cara? Devem ser muito... Tá, eu tenho que... Que ver onde é a... Ó. Aqui é a carpintaria, né? Ó. Casa da Robin, Demetrius. Tá. Nove às dezessete. Ah, cara. Já passou do tempo. Quase todos os dias, né? A gente tinha que ter chegado mais cedo aqui. Bom, não tem problema. E esse cara aqui, eu já falei com ele. Acho que eu já, cara. É bom tirar uma folga de trabalho de vez em quando. Pois é, Demetrius. Mas eu acho que é importante, interessante falar com ele. Bom, aqui foi um dos locais que eu pesquei, tá? Opa. Não. Não. Sai. Tem que ser lá no verdão, né? Pra dar uma... Uma pegada melhor aqui. Vamos lá. Pra vocês verem, galera. Tô ansioso pra vocês verem eu pescando aqui. Eu acho que eu pesquei já, mas eu pesquei pouca coisa, né? Pra vocês verem que eu tô realmente fera. Aí agora, só por causa disso, vai ficar aí dois anos e meio, né, cara? Vamos lá, meu filho. Opa. Ah. Algas verdes. Ó. No máximo, praticamente, ali, cara. Vamos lá, vamos lá. Ficar pescando aqui. O bom de pescar é que você consegue peixe, né? Obviamente. E o peixe, ele serve tanto pra me alimentar. Então, tipo assim, eu não preciso ficar colhendo lá. Opa. Droga. Apareceu ali. Eu não cliquei. Tava me coçando. Ficando nas costas. Enfim, é interessante você pescar, porque além de você se alimentar, né? Comendo o peixe, podendo se alimentar, que dá bastante energia também, né? E a gente pode ficar aqui um bom tempo pescando, ou uma pessoa passando ali. Mas eu acho que eu já falei, né? Cara, eu falei praticamente com todo mundo, mas só pra... É o Sebastião. Se não me é Elefa, certo? Enfim. Além da gente comer e recuperar a nossa energia e tudo mais, o mais bacana, na minha opinião, é que a gente pode vender lá embaixo pra aquele cara da pescaria, né? Então, tá ficando de noite agora. Tá bem... Opa. Tá bem complicado. Pegamos. Aqui, galera. A gente tem que manter, né? Ó. Manter aqui. Opa. Ih, caramba. Que isso, hein? Bom, vamos tentar um último peixe só. Cara, eu pesquei, tipo, 5, 6 peixes seguidos. Só porque agora, né? Aí, ó. Peguei, tá vendo? Ó. Carpa. 51 centímetros. Interessantíssimo. Bom. Aí dá energia, saúde, né? E além disso, obviamente, é mais interessante. Bom. É... Mais interessante do que plantar em termos de custo-benefício, né? Nesse caso. É mais rápido aqui. A comida já tá pronta. Enfim, lá a gente precisa molhar e esperar crescer, né? E é bem complicado, tá? O mais interessante das plantações, na verdade, são os pés de frutas, né? Porque a gente planta uma vez a semente e precisa ficar molhando só depois. E começa a nascer, né, cara? É... Um monte de fruta infinitamente, né, cara? Com uma semente só. Com aquele pé. Então, por isso que é mais bacana do que essas colitas padronizadas aí que a gente tem, né? Enfim. Eu vou pra casa agora, galera, beleza? Como eu vou dormir, eu não preciso recuperar energia nem nada do tipo, tá? É... Eu vou pegar algumas coisas aqui, cara. Pra ser sincero, tipo... Vamos pegar aqui esse negócio aqui. E cadê aqui? Pedras, tá? E argila. Né? Madeira, acho que não. Fibra também. E vamos colocar tudo aqui, cara. Eu tenho até uma joja cola ali, né? E... Foi bem engraçado porque eu peguei pescando, né, cara? Alguém deixa eu cair. Enfim, tá ali. Acho que é ali que vende, né? Vamos dormir, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer aí no próximo dia, cara. Galera, um ponto meu por hoje pra falar de estado de ovário pra vocês. Aí ele vai dar aí o geralzão, ó. Aí as coisas que a gente vendeu, né? Eu acho e tudo mais. Enfim, o complicado, galera, disso aqui é uma coisa só. Que pra o jogo ser salvo, a gente tem que dormir, cara. Isso não poderia ser desse jeito, né? Bom, aparentemente eu não avancei pro nível... Eu já avancei pro nível 1, mas eu já consigo fazer o espantalho. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente consegue fazer o espantalho, só que é 50... Ah, e a gente tinha tudo e a gente vendeu, né? Eu vendi o carvão, né? Uh, Lefa. Não, o carvão tá aqui, ainda bem. É, a gente precisa só, então, de... Cadê? A gente precisa só de 20 fibras. E fibras é bem tranquilo de achar, ainda bem. Mas, sinceramente, se eu tivesse... Se eu tivesse... Enfim, pego tudo isso aqui já, né? E tirado, eu não sei como que eu encontraria essas fibras. Eu acho que é isso aqui, né? São fibras. Deixa eu ver. Não são isso que são fibras, não. Então, eu vim das árvores, né? Se a gente cortar aqui com o machado, provavelmente deve... Deve criar o bolota. Bolota que encosta é esquilo, né, cara? Será que a gente consegue ter vários tipos de animais aqui no Star Wars Valley? Tô bem ansioso pra ver, né? É, bom, achava que fibra, cara, eu não sei onde encontrar fibra, pra ser sincero agora. Parando pra pensar aqui, né? Deixa eu pegar esse aqui. Ah, eu achava que eram essas coisas, as fibras. Ah, são isso daqui. Tá. Pra gente fazer esse pantalho ali e conseguir mais uma missão, né? É importante a gente conseguir as missões fazer, né? Afinal, assim que deve ser a maneira mais fácil de upar. Pra gente conseguir bastante dinheiro e tudo mais. E cada vez mais melhorar a nossa fazenda aí, né? Cara, quantos que a gente precisa? 20? São 20? É, justamente. São 20, a gente já tem as 20. Vamos voltar lá pra cima, tá bom? E vamos colocar agora o espantalho. Não sei se eu coloco aqui, eu coloco mais embaixo. Enfim, acho que vou colocar aqui mesmo. Só pra gente completar a missão. Provavelmente a gente consegue colocar em outro local depois, se a gente quiser. E a gente consegue... Cadê? Nem encontrei num curvo ainda, ok. Bom, colocamos aí e com isso a gente completou, né? Ok, ó. O cinto de ouro. Importante. Tem criando animais que a gente vai lá agora, tá? E apresentações que a gente precisa falar com quatro pessoas. Bom, eu chutando aqui, eu acho que uma pessoa tá nessa torre do mago. Por que que eu acho isso, galera? Olha só isso daqui que bizarro. No social quando a gente vem aqui, ó. Pra ver uma das pessoas. Olha isso aqui, é uma bruxa. É um bruxo, né cara? Uma bruxa, sei lá. Então, como é um bruxo ou uma bruxa, provavelmente eles devem estar naquele castelo, né cara? É... Bom, deixa eu ver aqui por onde que... Bom, aqui tá aqui. Se essa nossa fazenda a gente conseguir passar, né, pra cá. Ó. Quebrando essas coisas todas aqui, ó. Ó, sementes mistas. Isso é interessante também, né? Será que essas coisas, elas sempre ficam crescendo? Ou será que a gente desmata e esses matinhos não crescem mais, né? Acho que eles devem crescer constantemente, né? Mas como na vida real, que é muito fácil esses matinhos capins crescerem, né? As árvores que não, mas esses matinhos sim. Bom, eu tenho que ver, cara. Eu acho que lá, acho que ia estar cercado aqui, né? Eu nunca vim pra cá pro extremo, é justamente. Cercado a gente não consegue vir. Mas tem uma passagem de qualquer maneira lá pra baixo e é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, esse tronco de árvore aqui bonito. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui onde que... Tá, é mais pra cá. É, vou pegar aqui a picareta, né? Pra quebrar essas pedrinhas aqui. O bom de picareta é que ela também quebra grama, né? Não é o essencial, mas... Ué! O que que tá me deixando não passar aqui, cara? Como assim eu não consigo descer aqui? Ué! Tá. É, cara, eu tô me complicando aqui. Bom, vamos sair daqui, né? Ó, nosso inventário tá cheio. Mas não tem problema porque não é isso que a gente quer, né? Ó, já tava já, vai dar meio dia. Então eu vou lá na bruxa tentar falar e logo em seguida eu vou lá no... Ó, tem um e-mail ali. Deixa eu ver, vamos olhar aqui. Minhas fontes me dizem que você esteve no antigo centro comunitário. Por que não faz uma visita? Meus aposentos estão ao oeste do lago na floresta, na Torre da Pedra. Posso dar informações do seu problema com ratos. Raso, meu Deus, feiticeiro... Ah, aí. Já bate tudo? Será que é uma missão nova? Encontre o feiticeiro aí, pronto. Aí, já encontro o feiticeiro e já temos uma pessoa a mais pra falarmos, né, cara? Então, assim, a gente falou com praticamente a maioria das pessoas da vila, né? Então, isso é bem bacana também. Essas sementes aqui eu vou plantar, cara, tá? Bem interessante mesmo. O triste de sementes é que a gente planta e logo depois já... O Sam, aí fazendeiro. A Leia. As árvores estão bonitas hoje, não acha? Por que você resolveu trabalhar na fazenda? Pra seguir os passos do meu avô. Quer fugir da minha antiga vida. É mais real que morar na cidade. Também vim pelo mesmo motivo. Ó, isso é bacana. Vamos dar pra ela um peixe aqui, então. Este é um presente horrível, não é? Nossa! Que isso, Leia. Aqui você é muito... Nossa! Que grossa! Vamos te agradecer aí, né, pra gente. Acho que por aqui por baixo, né, vai, né, provavelmente. Porque eu nunca fui pra aquele lado lá. Deixa eu ver aqui se não tem alguém pra falar, né? Aqui tem algum local pra pescar, né? Vamos ver ela aqui, se não é garoto. A Leia está distraída com a câmera pra receber você. Nossa! Que isso, cara! Galera aqui tá mais viciada em tecnologia que a galera da cidade. Tá. Deixa eu sempre olhar no mapa, né, galera? Pra ver se a gente não passou muito. Tá, tá. Aqui, vai ter mais pra cima ali. Por aqui, é isso? Cadê? Opa! Um item aqui, ó, pra pegar, né? É importante. É aqui o castelo? Não, não. Não quero comer a raiz. Eu quero só entrar aqui. Opa! Interessantíssimo, tá? É, vamos ver aqui a de cima, né? Não vou pular. Ah, entre. Wizard. É o mago. Vamos ver qual que é a boa. Meu nome é Rasmodel. Buscador das Verdades Arcanas. Intermediário entre o físico e o etéreo. Mestre dos sete elementais. Caramba! Guardião da câmera sa... Bem, você entendeu. Entendi. Você é um cara muito místico. E você, Lerfa? Já previ sua chegada há muito tempo. Aqui, gostaria de te mostrar algo. Vá, me mostre. Observe. Ok. Olha aquele bichinho lá que estava lá, mano. Será que era ele me espiando? Você já viu antes, não? Já? Lá na... São os junimos, espíritos misteriosos. Esse daí, por algum motivo... Esses daí, por algum motivo, eles se recusam a falar comigo. Tá. O que é isso? Não sei por que se mudaram para o centro comunitário, mas não há motivo para temê-los. Olha, eles são bem fofinhos, na verdade, né? Aí eu vou dar um mapa para ele. Ah, você encontrou um pergaminho dourado em uma língua desconhecida? Muito interessante. Fica aqui. Vou dar uma olhada eu mesmo. Volta em breve. Ih, caramba. Eu vou... Será que faz parte da cutscene ele voltar em breve? É, acho que sim. Porque se não, eu não ia esperar ele não, cara. Ia cair fora que eu tinha que ir lá na menina. Meu bonequinho se achitando. Encontrei o bilhete. A língua é obscura, mas eu fui capaz de decifrá-la. Vamos ver. Nós os unimos e estamos felizes em ajudá-lo. Em troca pedimos presentes do vale. Se você se tornar... Se você se tornar um com a floresta, perceberá a verdadeira natureza deste pergaminho. Interessante, interessante, interessante. Deixa eu ver aqui. Se tornar um com a floresta. O que eles querem dizer? Justamente. O que eles querem dizer, né, cara? Também quero saber. Caldeirão. Ahá! Vem aqui. Meu caldeirão está borbulhando com ingredientes da floresta. Samambaia nova, musgo de cavado, sapo dourado. Consegue sentir o cheiro? Nossa, é, cara. O que é isso? Aqui, bíblia. Deixa a essência da floresta para minhar seu roubo. Nossa senhora. Ainda bem que não sou eu na vida real, cara. Que isso? Meu pe... Nossa! 38 de energia? Bom, bom. Nossa, eu estou morrendo ali, ó. Cara, o mago. O mago é implacável. Não tem como, galera. Cara, o mago é implacável. Que caramba. Vamos ver, vamos ver. Eu nem falei, galera. Mas aproveitar esse momento aqui para falar, cara. Se você é um pinguim... Não, eu já falei isso. Para deixar o like. Mas deixa o like aí se não deixou ainda, hein, cara. Se você está assistindo até aqui é porque você curtiu o vídeo. Então, deixa o like aí, beleza? Você ganhou a mágica da floresta. Agora você pode decifrar o verdadeiro significado dos pérrimos de um nímon. Beleza. Bom, e agora com isso falamos com mais uma pessoa, né? Oxe, 24? Como assim? Cara, será que não contou? Porque foi de cutscene que eu falei com ele. Será que eu tenho que falar com ele, tipo, assim? E uma das coisas sobre o seu futuro, Jovem Leif. Será que é assim? Cara, eu não tinha falado com ele já. Eu já tinha falado com ele e não percebi. Bom. Deixa eu ver se pelo menos libera aqui no meu menu, né? Se libera o nome do cara lá. Ué, ele sumiu. Ah, não. O Isaac está aqui. É, cara. Agora a gente tem mais quatro pessoas para falar. Eu não sei onde encontrar esses caras, mano. Sei lá, cara. Nossa, essa apresentação é para a gente falar praticamente com todo mundo da cidade, né? São todas as pessoas? Deixa eu ver se faltam quatro para eu falar. Um, dois, três. Justamente. Esse se apresente é falar com todos os habitantes da cidade. Meu Deus, cara. Nossa, poderia ser mais tranquilo, né? Fala com dez, quinze pessoas. É bem complicadinho, galera. Para ser sincero, velho. A garota aí que está só fotografando o Rio, né? Não tem muito o que a gente fazer. Vamos voltar, tá? Para a nossa... Oxe, não era por aqui? Vamos voltar para o nosso objetivo. Que agora são duas da tarde, né? Quatorze horas. E a gente tem que correr para falar com a garotinha lá sobre... Sobre... Opa! Aquele menininho ali. Eu já falei com ele. É possível. É. Só era com o meu irmãozinho crescer. Vicente. Agora ele fechou o meu caminho ali. Tá. Bom. Vamos... Vamos seguir aqui, né? As garotinhas. Vamos falar sempre. Caroline. A Jory. Cara, eu não sei o que dar de presente para ela, né? Não. Não quero que ela dê para ela. Ih, caramba. Não gostou. Nossa, essa galera também não gosta de nada, hein, cara? É, galera. Acho que eu estou indo mal com o meu quesito social, hein? Ó, não conquistei nenhum coração ainda, cara. De ninguém. Isso é ruim, né, cara? Aqui são os presentes que a gente dá, galera. Um em um dia, o outro no outro dia. Olha, são três da tarde, a gente tem que adiantar o nosso percurso. Vamos ver aqui o... Deixa eu botar aqui nada. Cadê o calendário? Cara, ele está bem na frente, para a gente não ver o calendário. Bom, vamos correr aqui, porque agora são três e vinte já da tarde. Nossa, outra hora... Nossa, três e meia já. Outra hora aí era duas da tarde, né, cara? Que doideira, viu? Aqui não tem brincadeira, não. Nossa, é rápido. Bom, pelo menos eu já gravei o caminho, por assim dizer. E aí fica mais tranquilo para eu vir, né? Vamos lá. Vamos aqui ver se a gente consegue... Ó, olha lá. O que posso fazer por você? Melhor a casa, construção em fazendas. A loja dela é o quê? Ah, ó, ela vende cômodas. Caramba, cara. Para a gente personalizar depois. Ó, tapete colorido. TV, cara. Que da hora, mano. Que da hora, que da hora. Bom, é... Vamos... Eu tenho que fazer o quê com ela? Cadê aqui? Robin... Essa é a Robin? Eu não sei se aquela é a Robin. Acho que é a Robin, né? Construir instalações na fazenda. Galinheiro, quatro mil moedas de ouro. Olha isso, cara. A gente precisa... Aparentemente até quatro animais na galinheira. Tá? Quatro galinhas. É, que pena. Bom, trezentas madeiras, tudo bem. A gente consegue fácil. Pedra também. Mas quatro mil moedas de ouro. É muita coisa, cara. É muita coisa. É isso que eu tenho que fazer? Quatro mil... Bom, é porque também a gente não vendeu nada lá, né? Eu não vendi nada. Eu poderia ter vendido e não vendi. Mas tudo bem. Agora que eu já sei ficar bem tranquilo, né? A gente pode dar uma pescada, tá? E... Pode dar uma pescada por aqui, ó. Ou não. Tira. Opa, máximo! Vocês viram? Acho que foi a primeira vez que eu consegui isso. A gente pode dar uma pescada e depois a gente pode voltar, tá? Lá pra nossa fazenda vender algumas coisas e coletar madeira e pedra, né? Que a gente precisa bastante de madeira e pedra. E basicamente é isso, né, cara? A gente tem as apresentações, mas a gente tem que procurar essas pessoas aí que faltam. Mas, de qualquer maneira... Opa! Mas, de qualquer maneira, foi bem interessante, né? Esse... Ó! Aí, foi assim que eu tava pescando, cara, né? Ó, novo recorde. Trinta e seis centímetros do peixe, cara. Foi o máximo dessa vez. Acho que quando é máximo é melhor, né? Vamos ver. Quase no máximo, cara. Vamos tentar. Opa! Peguei rapidão. Eu puxei normal e acabei pegando. Bom, ali eu não vi o que eu aviso, mas é porque minha bag tá cheia. Ele avisou alguma coisa ali, mas eu acabei não olhando. Acho que foi pro baú, né? Deve ter ido pro baú, alguma coisa assim. Não tem problema. Foi no máximo. Tá demorando, hein? O que é isso? Esse rio aqui não tá bom, hein? Não tá bom, não, galera. Na boazinha, viu? Opa! Ó, aí, galera. Jojo cola, tá vendo? Aí, ó. Acho que ela... Aqui, será que eu tenho que substituir por alguma coisa? Vamos... Será que é isso? Acho que era, hein? O outro a gente tinha que substituir. A gente não substituiu, acabou perdendo. Bom, vamos voltar, né? Já que eu vou dar uma pescada, vamos beber, tá? Essa jojo cola. É isso que eu tô tentando de presente pras pessoas, né? Acho que é isso que a galera vai gostar. Treze de energia, mas também foi bem pouquinho, hein, galera? Treze de energia. Bom, já que o prefeito Larry saiu daqui, a gente finalmente pode ver, tá? Cadê? Aqui, ó. Daqui a dois dias é o aniversário do Vincent, né? Então, beleza. Pra gente ver, pra gente se ligar mesmo, porque é importante, né? A gente dar presente pras pessoas no dia do aniversário delas, pra que a gente aumente a nossa amizade com elas, né? Obviamente, eu quero pegar o máximo de corações com o máximo de pessoas ali, cara. Eu não sei pra que serve, mas que é o quê? Não sei se é pra platinar o game exatamente, ou se é pra gente zerar ou fazermos alguma coisa interessante, tem que fazer isso. Mas, enfim, eu tô com bastante madeira já. Vamos guardar as madeiras aqui. Essas sementes você pode plantar? Quando essa fazenda pode plantar um carvalho, tá? Essa seiva vamos vender, né? Aqui sai pra gente comer e tal. Que dá energia. Essa daqui dá bastante até. Vamos manter aqui. E basicamente é isso. Pedra a gente me deu tudo, então a gente não tem muito meio o que fazer. Vamos ver aqui como que funciona. Tá. Ah, tá. Aqui é na... Ok. Vamos aí. Deixa eu... Pegar aqui então a... É? Pra dar uma... Beleza. E... Cadê? Agora a gente dá uma olhadinha aqui. Bom, são todos diferentes, né? Essas... Esses itens todos aqui, mas não tem problema. Vamos... Tá, aqui é pra comer. Cadê? Aquelas sementinhas? Deixei lá. Ah, tá. Eu acabei de plantar, né? Nossa, eu sou um bobinho mesmo. Bom, é... Vamos colocar algumas coisas aqui nesse baú. Porque aparentemente... Não. Porque aparentemente é a única coisa que a gente tem, né? Vamos colocar a mão vazia aqui. Tá. Aqui os peixes todos. Acho que isso daqui... Raiz forte também a gente não precisa tanto. Né? A gente não tá com... Não tá numa situação tão deprimente assim, tão precária. Deixa eu aproveitar essa noite aqui. É esse momento pra dar uma explorada aqui, né? A gente precisa de madeira e precisamos de pedra. Então, basicamente o nosso upgrade nesse game aqui, o nosso passo vai ser se apresentar, né? Pra essas quatro pessoas achar. E depois construir um galinheiro pra gente ver quais serão as nossas próximas missões. Obviamente essas missões, cara, você fazendo, ela só vai lhe ajudar a lhe guiar pelo game, né? Principalmente pra mim, que eu nunca joguei. Então, eu não sei como funciona... Ah, o sapião. Eu não sei como funciona o estado de O'Valley de certa maneira. Eu tô aprendendo ainda. Tô bem no comecinho, né? Então, vocês estão acompanhando aí todo... Enfim, toda a minha evolução, né? Junto comigo. Nesse detonado eu tô querendo também fazer umas lives aí pra... Né? Pra não... Essa série, pelo visto, vai ser bem longa. Tem bastante coisa pra fazer. Então, assim, eu dou pelo menos 100 episódios aí, né? Isso se não for mais, se eu não estiver chutando baixo. Então, ó, tá cheio ali já a bag e a gente vai ter que esvaziar esses itens aqui, hein, cara? Eu não sei até quando que o nosso personagem vai querer dormir, mas... Vou colocar tudo aqui, né? Pra sobrar coisas. Não sei até quando ele vai aguentar ficar em pé aqui, mas vamos tentar até o extremo aí, tá? Olha o geado lá que dá pro cara abrir, né? Beleza. Aqui é uma pedra. Uma pedra. Cara, são bastante pedras aí e bastante dinheiro. Mas depois provavelmente deve ficar mais fácil, né, cara? Quando a gente ir evoluindo lá os nossos itens, né? Tanto nossa pesca quanto, enfim, a nossa plantação deve ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Ó, uma casa ali, ó. Que bacana esse lugar. O que será? Será que é nosso essa propriedade aqui? Cara, se estiver abandonado só e for um local tranquilo pra gente fazer o que a gente quiser, isso aí vai ser super interessante, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que é que tem a sida agora está em ruínas? Cara, mas se a gente pode consertar, se consertar aqui não, será que não conserta? Tô pegando árvores aleatórias aqui, né? Tô passando muito do meu ponto. Já são 10h30 e, cara, tô bem cansado já, hein? Bom, eu posso comer coisas pra, né? Pra ajudar aqui na energia, mas vamos voltar, já que tá à noite já, tá? Vamos voltar, vamos dormir, beleza? E, galera, dessa maneira aqui eu vou finalizando esse vídeo de hoje, beleza? Ó, cultivo, tudo mais bonitinho aí. Aí a gente fez, ó, a gente fez 186 devido à coleta aqui, a ceiva e o peixe que valeu 50. Então, interessante, né? Dia 8 de primavera, né? Dia 9 da primavera, ano 1. Então, é isso aí, galera, beleza? Estamos com 512 agora. Vamos ver aí quando que a gente vai conseguir esses dois novas missões, né? Criando animais e apresentações. Acho que a apresentação eu pego primeiro. E depois o criando animal, que a gente tem que ter bastante dinheiro. A madeira e a pedra nem é tão complicado assim. Acho que isso, na verdade, é bem tranquilo até. Galera, muito obrigado por vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri